Hoje eu tenho uma palavra que é uma semente para o seu coração. Se o seu coração for boa terra, esta boa semente que eu tenho para você, que é o Evangelho de Jesus, esta semente vai cair nesta boa terra e vai produzir muitos frutos. Eu já quero que você profetize e escreva isso aqui nos comentários. Meu coração é boa terra. Escreva, meu coração é boa terra para uma boa semente. Meu coração é boa terra para uma boa semente. Isso já é um princípio maravilhoso. Jesus disse, mas as que caíram em boa terra são as que com coração bom e generoso ouvem a palavra, retém e dão fruto e fruto com perseverança. Lucas 8, verso 15. Saiba, meu querido irmão, que em qualquer circunstância, a receptividade do seu coração irá determinar a sua resposta à palavra de Deus que está sendo ministrada ao seu coração. Por exemplo, se seu coração for como um chão pisoteado, endurecido por causa do pecado, da amargura, da tristeza, da falta de perdão, você não conseguirá aceitar uma mensagem mesmo que ela venha da parte de Deus. Você pode ouvir as palavras ditas por Jesus e nada mudar na sua vida. Se seu coração for como um solo raso sobre rochas, você até aceitará a palavra, achará bonita, receberá na sua mente, mas não vai descer para o seu coração e não vai se transformar em ação. Um coração também com um solo cheio de espinhos, o que é isso? É uma vida distraída pelos cuidados do mundo, um pé no mundo, um pé na casa de Deus, é a busca por prazeres, prazeres deste mundo. Então esta terra cheia de espinhos impede a palavra de Deus de germinar e de crescer, porque ela nasce, mas os espinhos sufocam. Agora, o coração, que é como um bom solo, recebe a palavra de Deus, aplica, produz fruto, e fruto na hora certa e persevera nisso. Então, esse é o coração que Jesus deseja que tenhamos, porque o fruto será uma vida cheia de milagres. Você já escreveu? Meu coração é terra boa. Então, todas as vezes que você ouvir a palavra de Deus, seja por meio de leitura, de uma reflexão, na igreja, através de uma canção, responda favoravelmente esta palavra, cultive o seu coração para recebê-la. Se você estiver ligado com Deus, você vai desenvolver um coração que se torna este solo bom. Então, arrependa-se de qualquer amargura, de ira, ofereça perdão, medite na palavra, prepare o seu coração como quem revira a terra para receber a boa semente e deixe que Deus faça a parte dele. Deus vai dar a boa semente, um vai plantar, o outro vai regrar, mas Deus vai dar o crescimento. Cuide para não jogar suas energias fora, cuide para que Deus também não jogue sementes fora, porque a semente é boa, depende do solo. Qual é a condição do seu coração hoje? Como é que você está diante de Deus para viver os milagres? Já escreveu aqui embaixo? Meu coração é terra boa para receber a palavra de Deus e receber milagres da parte de Deus. Você vai dar fruto e fruto em abundância. Eu quero orar por você já, quero que você feche os seus olhos. Se você já escreveu, meu coração é terra boa para germinar milagres. Então eu quero orar por você agora, feche os olhos. Pai, em nome de Jesus, neste momento, eu quero declarar que homens e mulheres que estão recebendo esta palavra agora, esta palavra está descendo para o coração deles e este coração será regado pelo Espírito Santo. Esta terra fértil vai produzir fruto e fruto em abundância, porque aí não existe espinhos, aí não existe terra rasa que está sobre rocha, aí não existe um solo pisado, endurecido. Ah, Senhor, não, não, não. E ninguém vai roubar esta palavra de vitória que está chegando este filho e esta filha. Em nome de Jesus, Pai, que hoje milagres aconteçam dentro desta casa. Senhor, que estas vidas recebam esta palavra e haja perdão dentro deste lar. Que pais abracem filhos, filhos perdoem os pais, casais se abracem e liberem perdão, Senhor. Que parentes, pessoas que estão no trabalho, que precisam ter um coração mais quebrantado, Senhor. Quebrado em pedacinho. Que o Espírito Santo faça isso agora, Senhor. Em nome de Jesus, tira todo o peso, todo o fardo, todo o medo. Pois a graça do Senhor, ela é suficiente, meu Pai. Que o Senhor vai dar o milagre e a vitória que o teu filho e tua filha precisa, hoje e para sempre. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. O teu coração é um coração de terra boa, que recebeu a palavra de Deus hoje, a oração, e vai produzir fruto, e fruto em abundância, e vai ser perseverante. Que Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre. E eu quero pedir algo para você agora. Se você é boa terra mesmo, se teu coração é boa terra, compartilhe esta semente de vitória para outras pessoas. No mínimo cinco amigos seus, hoje, compartilhe. Copia também o endereço desta reflexão. Cola lá no status do seu WhatsApp, manda para cinco amigos do WhatsApp, envia para os seus amigos, onde quer que você esteja assistindo a esta mensagem. Que Deus abençoe o seu coração. Amanhã estaremos com mais uma palavra de reflexão e oração. E eu tenho certeza, se você vem comigo diariamente, nesta rotina diária de oração, formando esta corrente de oração, uns orando pelos outros, eu tenho certeza que milagres estão acontecendo na sua vida, e você é mais do que vencedor em nome de Jesus. Eu declaro, profetizo isso sobre a tua casa, sobre a tua família. E ao final, Deus manda te dizer que você é escolhido de Deus Pai, você é salvo por Jesus Cristo, e você é capacitado pelo Espírito Santo para produzir frutos. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Legenda Adriana Zanotto